Pesa valeu, pira-lá-lá-lí, boa tarde, pesa valeu Pesa valeu, pira-lá-lí, boa tarde, pesa valeu Pesa valeu, pira-lá-lí, boa tarde, pesa valeu Pesa valeu, pira-lá-lí, boa tarde, pira-lá-lí, boa tarde, pira-lá-lí, boa tarde, pira-lá-lí, boa tarde, pira-lí, 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 boa tarde É a minha vida, é a minha vida Eu vou te dar uma vida Eu vou te dar uma vida Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL